Oi pessoal, você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maravilhoso mundo do Projac? Então, de segunda a sexta, o seu lugar é aqui no Video Show, com os bastidores, novidades, os clássicos erros de gravação que a gente adora. E tudo isso com as participações mais que especiais de Cissa Guimarães e do nosso loiro e querido Miguel Falabella. A gente não perde uma, né, ó? Não, nunca, claro que não. Assim, fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, todo dia tem um show ao vivo no seu vídeo. Aqui, na TV Ayanguera. Aqui, na TV Ayanguera.